Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo insano aqui pro canal Eu vou mostrar um ataque aqui ó, um ataque mais fácil de utilizar no Clash of Clans Com esse ataque pode ser utilizado um CV10, um CV11, um CV12, um CV13 O conceito do ataque é o mesmo, que é com essa estratégia aqui ó Com gigante, bruxa e lançador É um ataque muito simples de usar, fácil demais, qualquer um consegue E é muito forte cara, e pode utilizar a partir do CV10 aí ó, que é GG Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é super importante Inscreva no canal aí se você não for inscrito e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí ó, que vai te ajudar demais Então vamos lá, eu vou mostrar como que é executado certinho Pra não ter erro e você conseguir imitar aí ó, no CV10 adiante Pode utilizar aqui e você vai passar o carro Na moral velho, esse ataque é o ataque mais fácil de usar no Clash of Clans A partir do CV10 aí ó, pra quem tem dificuldade de usar esses outros ataques Esse aqui ó, é uma mão na roda E tem uma galerinha que eles tem preconceito Se você utiliza um ataque desses, os caras ficam, é ataque de noob, não sei o que Aí eles ficam querendo utilizar Zap Lalum, Walk Lalum, Walk Hog Mine Mas esse ataque cara, é muito difícil E o objetivo do canal aqui é trazer uns ataques fáceis, fortes que você vai conseguir imitar Eles utilizam e uma vez na vida conseguem um PT E esses ataques aqui que a galera tem preconceito É os que dá mais PT cara, pode utilizar aí ó, sem medo que você vai imitar É muito simples, pode utilizar aí a partir do CV10 Que você vai virar PT0 E já deixa o likezão aí ó, ó a ideia do ataque Entrar com o gigante em linha ó, todos em linha Ó, os 12 gigantes em linha As bruxinhas do mesmo estilo ó Em linha e o lançador do mesmo estilo, em linha Eu prefiro utilizar as bruxas depois do gigante Porque as bruxinhas invocam os esqueletos E os esqueletinhos ajudam a tancar as defesa Os esqueletos e o gigante ficam distraindo as defesa Aí as bruxinhas e o lançador e os heróis entram sem tomar dano Você pode utilizar também o gigante e o lançador atrás Só que eu prefiro as bruxas né Porque o objetivo das bruxinhas também é os esqueletos tancar né Porque senão elas morriam rápido E entrei com a barraca aqui ó Pode utilizar a barraca numa lateral com o corredor na barraca Aí quando a barraca abre, por exemplo, eu usei nessa lateral ó Essa lateral aqui ó O bonde que tá aqui no centro Não tem alcance de pegar essa defesa ó Aí o objetivo do Hogs é pegar essa defesa aqui ó Que as tropas do centro não conseguem E utilizei dois pulos ó Joga um pulo aqui e outro aqui ó Caso você for atacar um layout Que tem três camadas de muro Igual aqui ó Por exemplo, a entrada sua é aqui ó Tem três camadas de muro Aí você utiliza quatro terremotos Joga um terremoto no meio aqui ó Do muro no meio Você consegue abrir esse e esse aqui ó Pro bonde entrar Mas aí já não tem como levar a cura né Agora se for um bom layout que dá pra você utilizar um pulo Pra ter acesso pro CV e o outro pro miolo Aí você economiza feitiço e leva uma cura Pra jogar aqui no centro aqui ó Pra dar um gás a mais no bonde Onde vai ter muita defesa batendo Bora ver aqui a ideia aqui ó Pra você ficar mito É bem simplesão Não tem segredo Qualquer um consegue Ó, soltei dois gigantinhos ali ó Pra já distrair aqui Pra não dar uma limpadinha ó Pra não ter o risco Pra não dar o risco do bonde rodar Eu joguei o pulo pra não esquecer Eu gosto de utilizar o pulo logo Porque na hora aqui eu fico Pavorado só soltando o bonde E eu acabo esquecendo E se o pulo não tiver aqui o bonde roda Então eu sempre jogo o pulo pra não esquecer Ó, tá vendo? Gigante em linha Bruxinho em linha Lançador em linha O rei, a rainha e o guardião Atrás ó Pra jogar aqui pro miolo ó Ó, utilizo o poder do guardião Pra proteger da Da bombona Jogo o outro pulo aqui ó Aqui eu vou utilizar a cura ó Porque como eu usei só dois pulos Deu pra levar a cura E essa TI era múltiplo E essa Aí a cura já dá um gás a mais Aí aqui a minha ideia em princípio Era entrar com a campinha nessa lateral Como eu vi que tinha rodado As bruxinhas aqui ó Essa defesa tava distraída E eu vou entrar com a campinha aqui ó Porque essa defesa tava ficando pra trás ó E a campinha ajudaria a pegar essa TI ó Ó, porque aqui tava safe ó Ó, os rogs entrou Sem tomar dano Porque as defesas tava distraída com os esqueletinhos aqui ó Ó, os corredor vai imitar ó Pegou essas defesas E já era ó A campinha ali já pegando as defesas que ficar pra trás Vou utilizar o poder E ainda tinha um gelo Ó, usei o poder ó Vou pegar essa defesa Vou pegar a TI Que poderia complicar o ataque né Porque é múltiplo Ó, pegando aqui ainda tinha mão gelo Vou congelar aqui ó Congelou aqui já era ó Vai ficar a rainha viva Um monte de bruxa A campinha viva E o guardião Olha ali que show Muito fácil cara Muito fácil mesmo de usar Super forte Dá pra dar altos PTI ó É lógico que se você for utilizar Em CV13 principalmente Vai dar 10 ataques e 10 PTI CV13 não é assim não Mas a chance de você se dar bem é grande Já no CV10 Praticamente é 99% é PTI E no CV11 Aí do CV12 mais o CV13 Dá pra PTI também de boa velho Olha esse outro aqui ó A mesma ideia O estilo de utilizar O conceito é o mesmo Gigante linha Bruxa e lançador Se for CV10 No CV10 É melhor utilizar o carro Por exemplo Solta o carro no centro Pra abrir Pra jogar o bonde Pro miolo CV10 CV11 Porque é menos feitiço Aí é melhor utilizar o carro Pra Um carro e um pulo né O carro até pra Guiar o bonde Até o CV E o E o pulo Pra ter o acesso Pro restante da vila Mas o CV12 CV13 Dá pra utilizar a barraca A barraca ajuda né E pega rogs na Na barraca Pra pegar alguma lateral Que o bonde Não vai ter acesso Mas é muito fácil Muito fácil mesmo De utilizar Se você tem dificuldade De usar esses outros ataques Esse aqui Cara É muito fácil Muito fácil mesmo De você Conseguir petezar É só você Dar umas treinadas Pegando um esqueminha De utilizar E nem é muito difícil De aprender Aprendeu Virou petezeiro Olha aí Olha o tanto Que é de boa Ó A ideia cara É a mesma Não tem Não tem outro jeito De utilizar Usa esse jeitinho aqui Ó Do mesmo esqueminha Que você vai dar PT demais Olha aí Olha o tanto Que é de boa Aqui é porque Eu não utilizei Tropa no castelo Eu fui só Com a barraca Minha mesmo Sem tropa Mas mesmo assim Dá PT Ó Defesa full E passa o carro Muito da hora Esse ataque Muito show mesmo É o ataque Mais fácil De utilizar No Clash of Clans Na real Então é isso aí Ó Um ataque Muito fácil De usar E super forte E caso você Seja CV10 CV11 CV12 Aqui no canal Tem Tem essa estratégia Só você Dá uma olhada Na playlist E também Tem outras Estratégias Diferentes Que talvez Você possa gostar Dá uma olhada No canal Que você vai Encontrar Nas playlists Pode utilizar Que você vai Imitar demais Não esquece De deixar seu like Seu like é super importante Para o crescimento do canal Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E ativa as notificações Para você não perder O próximo vídeo Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis E ativa as notificações E ativa as notificações